Olá pessoal tudo bem com vocês no nosso último vídeo nós apresentamos uma ferramenta aqui para criar membros de forma automática tanto de pernas como de braços e nesse vídeo aqui eu quero mostrar como você aprimorar esse equipamento de forma bem simples para você agilizar bem mais do seu trabalho também então fica comigo até o final tá bom bem pessoal no último vídeo nós introduzimos aqui uma ferramenta para criar membros que é essa aqui não foi e ela é bem satisfatória ela faz todo esse equipamento aqui mas ele faz bem de forma simples você pode incrementar o seu braço e depois da forma que você quiser Ok é isso que nós vamos fazer aqui hoje eu munido aqui da ferramenta então as ferramentas de desenho do morro eu criei mais dois pontos aqui uma aqui um em cada lado de cá e de cá e aqui também Ok eu fiz a curvatura dele é na verdade tinha que estar 0,5 ou porque 0,5 redondo para cá e também para cá Ok eu criei normal só coloquei essa curvatura neles nós vamos criar então aqui nós vamos criar então alguns bons aqui eu vou selecionar aqui ferramenta para criar bons vou selecionar esse osso e vou criar aqui então um bone nessa posição aqui Ok para dentro eu só peguei aqui para pegar o o vértice aqui mas eu vou mudar de posição que encaixando ele nesse osso Ok e vou criar um novo bone aqui de cá para cá também eu vou fazer o mesmo para esse osso de baixo vamos criar aqui um bone para cá um bone para cá nós vamos então da bem de point selecionando aqui vamos dar bem de point nesses pontos que nós criamos Ok 20 point aqui e 20 point aqui ok vamos selecionar aqui aqui também também da bem de point nesse também nós já temos aqui então deixa eu voltar aqui para review é onde a mais vamos ver aqui então que nós fizemos nós criamos então esse osso quando eu criei os os vértices mudou ali mas é só você vir aqui primeiro vou selecionar esse ponto aqui né fora da curvatura vou dar um é 7 milho aqui e vou colocar a curvatura aqui com ponto 60 de novo e pronto funciona entendeu o processo que eu fiz aqui quando eu criei aqui pode ter estragado esse ponto então como eu coloquei a junção aqui em zero naquela ferramenta para ficar visualmente melhor aqui de serviço ele eu tenho que conseguir vir para um quadro quadro um tempo ponto um quadro um aqui para selecionar esse ver que tá tudo muito em cima não vou conseguir selecionar o vértice correto eu voltei aqui para zero então né conserte o que deveria ser consertado Ok e aqui então nós temos esses novos dois ossos aqui que segurando Alt selecionando aqui segurando Alt eu posso então mudar a curvatura do braço conforme eu quero ok eu quiser curvar ele para baixo se eu quiser curvar ele para trás se eu quiser deixar ele mais grossinho contraído também o que ele faz aqui esses ossos fazem é criar certa forma função que o músculo faria e aqui também você pode e também se você quiser não queira que ele faz o papel de músculo você pode selecionar esse osso deixa eu tirar isso aqui tudo eu vou selecionar um osso e colocar ele para ser controlado um pelo outro Ok você pode vir aqui nesse que eu eu ver o nome desse osso aqui é o B5 eu vou vir aqui criar aqui nesse que eu colocar ele que ele vai ser vai ser controlado tamanho dele pelo outro ponto bom no quadro aqui no um quando eu cresço ele o outro cresce para o outro lado também você pode fazer dessa forma eu pode deixar seja controlado um por um então aqui nós podemos também como eu disse né você pode melhorar essa curvatura aqui ó você pode até criar um controlador para isso e criar também um outro controlador para trás aqui Ok vamos fazer isso vou fazer aqui com vocês colocar para baixo eu vou vou criar um novo ponto aqui ó daqui até aqui tá com alto alto eu vou selecionar aqui então esses dois pontos vou cortar ela no meio com split vou selecionar esse novo ponto que eu criei colocar ele para cima aqui ó e esses aqui eu vou zerar e colocar pique e aqui também e esse ponto aqui ele tá com 65 de curvatura eu vou copiar a mesma curvatura para cá mas uma curvatura para outro lado acho que ficou demais é verdade esse aqui que tá estragando eu fiz aquilo que eu gosto de fazer de colocar em 0.1 que sempre dá esse problema que às vezes dá esse problema 0.1 0.1 vamos criar aqui a estrutura do osso aqui um novo osso na ponta até aqui um novo osso também da ponta para trás mas ele tem que estar linkado a esse osso ok vamos dar bem de ponte aqui vamos dar bem de ponte aqui nesse novo osso nesse novo pontinho que nós já tínhamos na verdade pente ponte nesse novo osso aqui então nós vamos dar bem de ponte nesse ok e esse novo novo esse osso aqui deixa eu diminuir para ficar em cima e também diminuir para ficar bem em cima então basicamente nós vamos selecionar esse novo osso esse nós temos o b9 que é o mestre nós vamos colocar aqui então esse novo osso aqui a posição dele vai ser afetada pelo b9 nós colocar menos um um aqui e zero menos um e zero quando eu mover aqui então esse osso e esquecemos de criar aqui então essa parte na parte de baixo aqui nós esquecemos de criar a forma eu vou selecionar então aqui no quadro zero eu vou selecionar esses pontos aqui eu vou selecionar esse ponto esse 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 e vamos criar uma forma então então criar uma shape para ambos create shape e eu vou mudar aqui para um cinza a gente saber que está por baixo ok eu vou enviar para baixo e agora quando nós mudarmos ali então o quadro só do quadro só do quadro um para frente e nós mudarmos aqui então ele vai revelar a parte de dentro do braço ok e aí e aí é isso então só com essas com esses pontos aqui você já pode tunar e aprimorar um pouco mais o braço seu braço ok lembrando que aqui tudo funciona você pode com esse script então ele não distorce você pode diminuir e aumentar o que ele a junção não vai perder não vai ser é distorcido ok então é isso se inscreve aqui embaixo nosso canal curte deixa o seu comentário aqui seu feedback se tem sido útil para você e futuramente a gente traz então novas formas de novos scripts novas formas para aprimorar o seu rio então ok um grande abraço para você fiquem com Deus e até mais aí eu vou colocar para download aqui esse arquivo aqui na descrição tá bom basta você acessar o link que está aqui embaixo então e fazer o download para você fazer os seus estudos aí então ok um grande abraço e até mais agora eu vou mesmo tchau 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 tchau